Turma do Cristãozinho Eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar E por todinho Turma do Cristãozinho Músicas cristãs que marcaram época e conquistaram muitos corações pra Jesus Cuidado, olhinho, o que vê Cuidado, olhinho, o que vê Porque o Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olhinho, o que vê Cuidado, boquinha, o que fala Cuidado, boquinha, o que fala Porque o Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, boquinha, o que fala Cuidado, mãozinha, o que pega Cuidado, mãozinha, o que pega Porque o Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, mãozinha, o que pega Cuidado, pezinho onde pisa Cuidado, pezinho onde pisa Porque o Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, pezinho onde pisa Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé Porque o Salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Coração batendo E se o teu coração parar de bater agora Pra onde você vai? Se o teu coração parar de bater agora Se você for embora Pra onde você vai? Pra onde? Se o teu coração parar de bater agora Se você for embora Pra onde você vai? Eu sei, me diga logo! Céu e ferro Podes crer Há dois caminhos pra você Hoje Cristo Te estende a mão